Então, no meio de 96, nós éramos os 30 caras da turma que vinha cursar, ó, 30. Caraca! Todos eles com boas pontuações. Quando a gente era recruta, o estutor nosso falava assim, ó, fuzileiro naval não tem que estudar para tirar 10 na nota. Fuzileiro naval tem que ser bom de infantaria e ser bom de TFM. Era o que eles nos diziam no recrutamento na época. E eles batiam em cima disso. Nós fazíamos educação física que nem uns animais. E nós aprendíamos a atirar e queríamos vibrar. Abri a trincheira, me lembro, fazíamos abrir as trincheiras de espaldões na areia e nós ficávamos dois dias dormindo naquele lugar. A rusticidade que era. Tem fotos disso. A gente abriu os espaldões e ficando dormindo duas noites naquele lugar. Três caras juntos, dois caras juntos, a gente passando frio. Só com fuzil e poncho. Então, eles diziam isso para nós. Tanto é que eu fui, eu fui 0,2 com 8,2. Quando que um cara aqui hoje com 8,2 consegue sair do Ciampa para onde ele quer? Nunca. Nunca. Tem que ser 9,8 ou 9,9. Na prova de cabo a mesma coisa. Tem que acertar 50 e 5. É só 50. O cara tem que acertar 50 e 5. para poder cursar para sargento, né? Então, imagina. E aí, na metade de 96, a Marinha mudou o plano de carreira e todas as pontuações mudaram. E só dois caras conseguiram alcançar os pontos para cursar. Eu e o Emerson. Olha só, o cara que me levou como recruta para lá, que me incentivou para voltar. Quando chegou na etapa de cabo, só eu e ele conseguimos a pontuação para poder cursar. E aí que foi um momento muito difícil para os meus amigos, porque eles tiveram que dar baixa. E foi muito triste isso. Caras bons, caras altamente... Porque, qual foi o requisito que mudou, que rebentou com todo mundo? Pontuação de nota de aluno. Hum, caraca. No Ciampa só tinha 9 para cima, dos caras que foram cursar. Os regionais eram tudo 8, 8, 7. Então, as vagas dos regionais... Tanto é que eu fui cursar comunicações navais. Não me arrependo, foi muito bom. Mas, na época, era a minha décima opção. A minha primeira opção foi enfermagem, infantaria e MO. Foi essas três. As três. Depois a gente vai... E foi a minha décima opção, foi CN. Eu falei... Tanto é que quando vem o CN para mim, eu fui na S1 com o comandante Aristóteles. Está lá no C1 para ele hoje. E eu falei assim, chefe, não tem como mudar isso aqui para infantaria. Ele falou, Antônio, tu é um dos únicos que está indo aqui do grupamento cursar. Tu quer mexer nisso? Tem certeza? Estou no sapatinho. Aí eu... Eu entendi, né? Sim, senhor. E aí eu fui perguntar, mas por que me botaram de CN? Ah, porque tu é o único que tem carteira de motorista. Está aqui. E o Emerson conseguiu ir para a infantaria. Mesmo tendo a nota aí, oito e sete, nove, sete, não sei a nota do Emerson. Porque ele conseguiu as últimas vagas da infantaria. E eu fui para a CCN. E aí, em 97, começou a saga carioca. Vim para o Rio de Janeiro, em 97. Vim para o Rio de Janeiro, para o SIASC. E aí que eu fui perceber o choque cultural na marinha. Que foi uma coisa que eu consegui, de forma brilhante, no meu ponto de vista, trabalhar no SIAMPA. Porque eu sofri. Então, eu sabia o que os caras estavam sofrendo. E então, eu conseguia tratar de modo que aquilo abrandasse e não acontecesse que nem eu. Depois que eu conheci, eu fui o instrutor, né, no caso. É. Cheguei de noite no Rio de Janeiro. Cheguei no SIASC de táxi. Aí vem um FO me pegar para levar no alojamento. E quando eu cheguei no alojamento, eu olhei assim, meu Deus, onde eu estou, cara? Sozinho, ali naquele lugar, cara. Respirei. E aí vem um cara que já estava lá. Manauara. Vou pensar ainda se eu digo o nome dele. A gente estava lá e ele falou assim, tu é gaúcho? Eu falei. E aí que começou o choque. Sou por quê? Pensava que era super-homem, né, meu? Não, porque tu sabe como é que tu senta quatro gaúchos numa cadeira? Aí eu olhei para a cara dele. Eu não entendi, né, cara? Começou as guerras. É, começou aí que foi o chá cultural das guerras. Nossa. E eu não entendi, cara. Falei assim, não. Ele fez assim com a mão, ó. Tu bota a cadeira de cabeça para baixo e senta um gaúcho em cada perna. Sabe o que eu fiz quando ele falou isso? Sabe o que eu fiz quando ele falou isso? Vamos lá. Obrigado.